Só que isso ficou pra trás, não é? Um sentimento que se perdeu com o tempo. Não sei, Júlio. Não sei se foi só o tempo, não. Eu acho que... Nosso comportamento, sabe? Eu acho que também conta isso. Engraçado, eu... Eu realmente não me lembro de alguma coisa que eu tivesse feito... Geralmente a gente não lembra as coisas que a gente fez. Geralmente a gente lembra, sim, e fica marcado as coisas que os outros fizeram pra gente. Isso é que é difícil de esquecer, não é? Só que eu tô disposto a esquecer as coisas desagradáveis que você fez. As atitudes erradas que você tomou. Eu tô disposto a esquecer isso. E você pode me dizer de onde é que veio, de repente, seu espírito de renúncia? Eu vou responder a sua primeira pergunta. Porque eu ainda te amo. É isso. Gílio, talvez você esteja... Perdoando... Algumas coisas. Você... Você não sabe tudo o que eu fiz. Eu acho que você não pode perdoar por inteiro. Bruna... Bruna, isso não me importa, eu não quero saber. Eu não quero saber de nada. O que me importa é que eu te amo, é isso só. Mesmo que você diga, vá embora, não quero saber de você, não te amo, não te quero. Tudo bem. Eu te amo, é isso que vale pra mim. Agora, o fato de eu te amar, também, sabe, não deve interferir na tua resposta. Eu apenas tô querendo ser honesto com você e comigo. Eu te amo. Júlio, você é uma pessoa muito bonita. Eu acho que eu não te mereço. E eu acho, também, que você... Você não merece o que eu tô fazendo com você. Você tá... Tá disposto a me aceitar, apesar de tudo? Eu tô... E como eu tô... Eu tô disposto, sim. Eu te quero muito, sabe? Agora eu tô disposto a aceitar com uma condição. Que você também me queira. É, dona Joana. O que é? Será que a senhora e ela podem esperar um pouquinho lá fora, que eu tenho que ter uma conversa particular com o meu priminho? Mas aqui na cozinha, Duda, com uma casa tão grande, menina, você não tá vendo que a gente tá ocupada? Olha, dona Joana, se eu for lá pra cima com o Franco, a italianada cai toda em cima da gente. É só um minutinho, vai. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês vão pegando a louça lá da sala. Tá, Duda. Vamos lá. É. O que que é, hein? O que que é, Franco? O que que é que é melhor você parar com essas gracinhas, entendeu? Qual delas? A de me paquerar. Eu te paquerar? Ah, baixinha, sai dessa vida, vai. Olha, não disfarça não, tá, Franco? Não disfarça não, porque a Nina me contou tudo, tá? Agora eu tô entendendo porque que meu pai e minha mãe estavam de marcação com a gente. E a tia Gema? A tua mãe então nem se fala, né? Você deve ter dado mil bandeiras, né? Agora me diz, Franco. Pode? Você entra numa comigo? Franco, não tem nada a ver. Olha, não tem nada a ver, digo eu. Se a Nina for te falar alguma coisa, é problema dela. Eu não encomendei nada, tá legal? Franco, espera. O que que é? Não fica chateado comigo, não. É o Gasparzinho, eu acho que eu ainda tenho alguma chance com ele. É por isso. Ué, tá legal. Fica com ele, fica com quem você quiser. Eu não tô nem aí, Duda, tá legal? Ué, o Franco não tava aqui com você? Tava, ele foi lá pra fora. É, Nina, você tem razão. Esse maluco do meu primo tá gostando de mim. Tá bom?